NAM ANTERO ... ... Eita que essa parada é de futuro Oh Vivi, você passou pela grande decepção Chegou perante ao público e não deu seus cumprimentos E tem que chegar aqui e tem que dar os cumprimentos? É claro que sim Vou dar meus cumprimentos agora Peço alto pra vocês que não sabem meus cumprimentos É um metro e noventa Eita que não é a sua altura É pra você dar um boa noite em poesia pro rima Um boa noite em poesia Um boa noite pro rima Repara que boa noite pra rima e bonita Presta atenção Subi no pé de coco Parabéns meu amor, passar Meu amor, não passar? Que que é? Tá, eu não sinto um pé de coco Ele que cai no pé de coco pra me enlantecer É pra você dar um tempo pra me enlantecer Eu vou dar um pouco pra que boa noite bonita Eu vou dar um pouco pra que boa noite bonita Eu vou dar um boa noite bonito Bem bonito mesmo, tá, eu vou seguir Segura a brincalha disso Que é o boteco? Boa noite Boa noite Fala galetinho Vou dar uma boa noite, rapaz, que boa noite, viu? Só que o outro vai estar saindo aqui Caralho, só não Peste bem atenção Lá vem a mão a sair Rapaz, só que boa noite bonito, viu? Vou dar uma boa noite assim, ó Peste bem atenção, boa noite mesmo bonito, viu? Eu vou dar fora Lá vem, é bonito, boa noite E eu não vou dar uma boa noite, viu? Lá vem a mão a saindo Pode ir atrás da pororoca Viva a moça no meu braço E os velhos? E as velhas na mandioca Bibi, eu não quero conversa Eu tô com raiva de você Não tô gostando de você Mas não é porque o senhor tá com raiva de eu Só porque você matou meu cachorrinho Mas eu vou dizer que o senhor com raiva de eu Porque eu matei aquele vira lata Vira lata não, era de raça Ou era raça? Era fila Fila da puta que me mordeu Do jeito que eu matei, eu mordei uma dava Por quê? Ó, eu falo só Eu vinha na festa De meia noite Eu tinha que passar por detrás da casa do senhor Eu já sabia que o cachorro era bravo, senhor Francisco Aí eu fui andando na pontinha do pé pra ele ver Lá ia vir Cheio da minha ficha que é que tu tem pra coçar Não é meu filho E eu mandisco Aí eu mandisco Eu ia passando por detrás da casa do senhor E o cachorro veio Não Mordeu a batata da minha perna, senhor Francisco E daí eu contei conversa Peguei minha peixeira aí Sangrei Matou E matou-se com raiva Mas você podia salvar o meu cachorrinho? E como é que eu salvava? Pegava na ponta da peixeira Eu tava com um cabo na cabeça dele Que boninho Por quê? Porque também as dão até ele pegou Quando eu só mordei ele se virou Mordeu com raiva Assim, não Eu ia pegar um minuto E eu descobri que a vó do senhor é ladrona Minha vó não é ladrona É ladrona Por quê? E ladrona de cemitério Cemitério? Não tem vergonha a vó do senhor? O que? Oi, eu fui Eu não te disse nada A dona Chiquinha chorou pra mim Me disse O que é a dona Chiquinha? Aí disse Opa, mas eu não me simbitero que eu vou limpar a torre do final E eu fui Quando a gente entende que me simbitero Aí ela disse Mas se tu fica aí Que eu vou Que traz o meu dinheiro E tá certo E eu fiquei só castando de cima a ré Eu vi a ré fazendo A ré fazia assim A ré fazia assim Fazia assim Eu liguei Na ré tratada por uma da peste Mas é um bandido Daqui a pouco Covrando que tô Pega a ré ladrona Quando que tô pega a ré ladrona Pega a ré ladrona Bota lá no muro Fica lá no muro Ela tava com o vestido O vestido Vem até aqui no pé Se fosse Foi aí que eu descobri O que ela que tava roubando Porque as fitas Tem lembrança de pai de cisco Tem lembrança de zoazê Não tem? Ela tava roubando aquelas fitas Se eu fosse Não é aqui Sei não Se eu sei que é aqui Do lado Que eu fico Nela Se inscrito Lembrança do titinho Do Atlantinha Lembrança do rovô E na frente Tem o filho escrito Descanse até E atrás O que tinha? Atrás tinha o filho Que tava escrito Mesmo assim Meu último suspiro Fude Bibi Você Você sabe me responder O que é um bichinho Que parece com um gato Mas não um gato Um bichinho que parece com um gato Mas não é um gato Ele de gato Não é um gato As patinhas de gato Não é gato Tem a caldinha de gato Mas não é um gato Não é um gato E tem duas peninhas na cabeça Tem duas peninhas na cabeça É um bichinho pequenininho Eu sei o que é O que é Tem duas peninhas na cabeça É um jumento Não É não É elefante Não A mulher do elefante Quem? Ela é foda Elefoda, não E nem nada É um gato É mesmo um gato Minha gata não me tirou Eu nunca vi gato com pena na cabeça As duas peninhas Botei só pra lhe atrapalhar Foi pra atrapalhar? O senhor também me responde 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 Apurrou as coisas com ele também Seu Francisco Ele é todo ruim Seu Francisco Tem a cabecinha toda vermelhinha Seu Francisco Ele tem a frescura de subdecer Seu Francisco Ele tem duas bolinhas no pé Me diga o que é É duas bolinhas Tem duas bolinhas É um sorvete Passa a língua nas bolas Pensando que é um sorvete Bichinho Vai Passa Vai Já sei É um kibom O kibom vai chupar Pensando que é o kibom Chora no raio Então não sei o que é Você não sabe não Ó O negócio com o piquinho Rulicinho Cabeça vermelha Fez curte Só que desce Tem duas bolinhas no pé É um batom É Não mas peraí Batom não tem duas bolinhas Não tem bolinha não Pra que? Pra que eu faz duas bolinhas Pra lhe atrapalhar Então pronto Se eu fosse estar aqui Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei O senhor me responde Pergunta Eu quero que o senhor Me diga Qual a diferença Que tem Do avião Pra aquele reino Aí em cima Pra aquele reino Do avião Pra o cidadão Ali? Ai Ai Vem meu Fica Aqui Não É 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 No suporte aéreo E ele é Um cidadão É Não Senhor Não A diferença Que tem Com o avião Por aí É Porque o avião Quando sobe Sobe com a força Da gasolina E o cidadão O reino Tá lascado Ele com força De vitória O senhor Vai pra onde? O senhor É pra se expor Pra que? É 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 Não É É O cavaleiro Que dança Minha irmã Quer dançar A musca É Onde o senhor Posso dançar Ninho Vai Ná Posso dançar Ninho Posso dançar Ninho É Ô Bebe E ô Aqui Minha irmã Vê Isso é Daí É Ô Dania Maria Oi A senhora Quer A menha Dançar Quero A senhora Não sabe Que Não É Dança Não Só Não Só Eu nunca vi essa dança! Nunca viu? Vai de costa um para o outro. Tu fica de costa! E eu de costa! E a gente vai dançar! Não rapaz! Vai ficar de costa um para o outro. Aí fica três tempos, aí se vira! E dança! Vai dançar! Um, dois, três! Olha o compridinho! Que negócio de compridinho! Ninguém quer o compridinho! Um, dois, três! Olha o machista! É cozinhado? É cozinhado! Vai de novo, vai de novo! É o machista cozinhado! Um, dois, três! Olha o machista! Olha o que há! Mas o machista tem que ter o que há! Então agora dança aí, cara! É o que há! Todo mundo chamegando com a gente Katia Silene! Chamegando! Não, para, 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 para! E que é isso aí? Que nada é mesmo! Todo mundo chame rock'n'roll! Não, eu quero que você dança duro! Eu quero? Eu quero que você dança duro! Só por soma! Todo mundo chamegando com a gente Katia Silene! Chamegando! Para, para, para! Tá muito demais! Eu quero que você dança duro! Tem que dança mole agora! O xento de aparato que é mole! Só por soma! Finge que a Silene! Chamegando! Só por soma! Não, eu quero que você dança duro! 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 E que você dança duro! Só por soma! Só por soma! Eu coloco as fones com leite! Eu quero que você dança duro! Abaão no cotinho! Jaca no xão, Maia! Jaca no xão de rainha! Tico do xão de rainha, Eu quero que você dança duro! Acbre que você dança duro! A geld que�ra menos! É! E ela é mais como um gato! Ela é o outro! Ela é o outro! É o equivo Anything? Onde é minha Maria? Aonde ela deu? Na testa. É aonde? Na testa. Qual é a testa? Aqui, ó. Eu pensei que era a testa depois dele. Vai, pessoal. Eu vou beijar. Ai, ai, o bicho passou. Ai, ai, minha filha fechura que mexeu. Já puxou, rapaz. Eu quero ver. Todo mundo chamando pra gente cateciar. Cadê, Rivi? O que foi? Andador. Tá, acabou de chamar o hospital. Andador. Onde é dois? No estéio. Cadê os seis? Aqui, ó. Bicho, a mentira já tem dois. É estéio. É. Isso é um fogo de fogo de açúcar. E tem que beijar? É. Se tu beijar? Se não beijar, eu perdo. Tu perdo. Eu vou beijar. Ai, ai, o bicho passou. Ai, ai, minha filha fechura que ficou. Não, não. Chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Ó, e o bicho passou que eu me ensinei. E a música parou, bebida. E a música parou, bebida. E a música parou, bebida. E a música parou. Esse é a minha filha que a música parou, botava só na monguela. Aonde é a dor? Na axila. Aonde? Na axila. Me lasquei que eu vi. Isso é mentirosa. O nome disso não é axila. O nome disso é suvaco. Vai, deixa lá. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar o peito. Tu pega o que? No braço. Que bonitinho é o meu peito. Pra me pegar? Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Minha Maria. Que foda? Teu suvaco tá foda. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Acho que eu não uso algum perfume? Qual perfume? Tá bom. Você usa o melhor do que a de água. Vai bom. Pessoal, o que quiser vai dar cada puro em cada puro em que eu adoro, né? Ai, ai, ele passou. Ai, ai, que na marinha que eu churroco e louco. Vixe! Vixe! Vambora, que na marinha, vambora. Sabusou! Na pinta preta. Na pinta preta. Xixão é o chapatrão. Olha a pinta preta. Aqui, ó. Ele tem a pinta preta da boca do inferno. A pinta preta é o chapatrão. A pinta preta é o chapatrão. O chapatrão é o chapatrão. Ai, ele passou. Ai, ai, a filha Caatinga de Chego ficou. E? É, vamos embora. Tu vai pra onde? Você vai pra dançar a pantalha. Não, mas vai dançar só mais uma? É, vamos embora. A dana Maria, pelo amor do seu cuscuz, dançar só mais uma. Só essa? Torrecho. Chote o chão, mãe. E o tocador nunca manda descarar, e o tocador nunca diz cará. Vem a Maria e tira o dedo. Chote o chão. Dona Maria, a senhora é pequenininha, mas seu dedo é bruxo. A senhora quer me estrupar, que não é do governo não, é proprietário da galéia. Solta um som, maestro! Pô, minha filha, toma tudo aí, xa bem. Xaca o som, maestro! E aí 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 É uma dor É uma dor E por que passa essa dor? Essa dor só passa o começo do mureno E aí ele quer saber onde é a dor Ô parede pro beija Beija, sabe onde é a dor meu filho? É aqui na rua do trator Oi senhoras e senhores Ouvir que assim encerramos o nosso espetáculo Muito obrigado a todos E até amanhã se Deus puder